Hoje faremos uma viagem pela história da educação e mostraremos como essa fundação tão prestigiada da igreja acabou se voltando contra a sua própria mãe. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Bolonha, Oxford, Paris, Salamanca, todas as grandes universidades da Europa são filhas da igreja católica. Mas você sabe o que realmente representou a fundação das universidades para a história humana? Como era a educação na antiguidade e começo da Idade Média? E o que o sistema universitário realmente trouxe de novo às pessoas? Esse aqui já é o 28º vídeo da série sobre a história da igreja. Se você está acompanhando, se você perdeu algum dos vídeos anteriores, você já sabe, né? Vai lá na playlist e coloca os seus estudos em dia, combinado? Para fazer um juízo correto a respeito da importância das universidades, que são popularmente apresentadas como uma grande façanha da igreja católica, é importante adentrar a área da educação e retroceder alguns séculos na história. Só assim se pode compreender o que significou realmente a criação das universidades. Na Idade Antiga, foi a civilização grega que se aperfeiçoou em matéria educacional, muito embora os gregos nunca tivessem idealizado uma educação para todos, mas restringido a formação intelectual a uma parcela mínima da sociedade. A primeira escola fixa, tal como é entendida hoje, surgiu com Pitágoras, discípulo de Tales de Mileto. É, e nessa tradição surgiram depois a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Nelas as pessoas entravam para se educar pelo resto de suas vidas, sem se preocuparem com diploma ou graduação. Nessa época, o ensino de medicina, arquitetura e outras profissões mais técnicas era feito diretamente com os profissionais dessas áreas. Paralelamente a esse fenômeno, a democracia em Atenas via nascer também o ensino da retórica. Diferentemente das escolas filosóficas que eram permanentes e tinham como fim a busca da sabedoria, os grupos de oratória eram montados para formar pessoas para a vida política. Ao invés de aprender a filosofia para buscar a verdade, eles aprendiam a oratória para governar o povo. Desse grupo, extremamente preocupado com a argumentação e com o uso das palavras, nasceram os sofistas, especializados na arte da linguagem. Esses homens começaram a ensinar as pessoas gramática, lógica e retórica, campos que posteriormente foram designados sob o nome de Trivium. Nas escolas filosóficas, por sua vez, eram ensinadas as artes da música, da aritmética, da astronomia e da geometria, designadas depois sob o termo de Quadrivium. Era só depois de passar pelas sete artes liberais que se partia ao estudo da verdadeira filosofia. Com o advento do cristianismo, esse esquema permaneceu praticamente o mesmo com as seguintes e importantes diferenças. Primeiro, nas escolas monásticas e escolas catedrais, a filosofia propriamente dita deu lugar ao estudo da teologia e das sagradas escrituras. A questão do diploma continuava não tendo importância nenhuma. E segundo, visto que a santidade e a sabedoria estavam intimamente ligadas, unidas entre si, e considerando que Nosso Senhor pediu que se anunciasse o evangelho a toda criatura, a educação cristã não se podia mais reservar a uma elite, devendo então contemplar todas as pessoas. Consequência inevitável da vocação de todos a santidade na igreja, a sabedoria era um programa universal. Todos deviam ser sábios, porque todos deviam ser santos. Assim, quem quer que se dedicasse integralmente a uma formação intelectual, devia buscar uma incessante conversão pessoal. Nas escolas cristãs medievais, as pessoas também deviam combater as duas principais feridas do gênero humano, decorrentes do pecado original. A vulnus ignorância, que atinge o intelecto, e a vulnus malícia, que atinge a vontade. Afinal, é com essas duas potências que o homem pode se elevar a Deus, conhecendo-o com a sua inteligência e amando-o com o seu querer. São exemplos dessas escolas a abadia de São Vítor, fundada no século XII nos arredores de Paris. Foi dela que surgiu o grande Hugo de São Vítor, elogiado por São Boaventura como o maior dos teólogos. No século XIII, com a redescoberta da filosofia de Aristóteles e a sua inserção no currículum das escolas, os professores começaram a se reunir numa espécie de cooperativa, que foi chamada de Universidade de Estudos. Nesse ambiente, ainda se buscavam a sabedoria e a santidade de vida. Quando, porém, se fez o Estatuto da Universidade de Paris, foi incluído nele algo que ao longo prazo se revelaria trágico. Após os cursos, as pessoas deviam ganhar uma licença de ensinar, um equivalente do conhecido diploma. Isso fez com que as pessoas quisessem estudar não mais tendo em vista as virtudes, mas tão somente um pedaço de papel. Rapazes jovens, ainda na flor da mocidade, saíam das universidades com os seus diplomas debaixo do braço, autorizados a ensinar aos outros, sem se preocuparem em aperfeiçoar a si mesmos ou cultivarem uma vida virtuosa. O resultado disso foi que, desde o fim da Idade Média, o nível do conhecimento começou a cair vertiginosamente. É do século XIV, por exemplo, o nominalismo de Guilherme de Holcão, que não passou de uma ressurreição do sofismo. E é sob essa influência que o monge Martinho Lutero começará a deforma protestante já na Idade Moderna. Também no século XIII presenciamos o fenômeno dos goliardos, estudantes que saíam das universidades e entravam nas tabernas, compondo poemas eróticos e satíricos contra a Santa Igreja. Sintoma da decadência dessa época, a obra Carmina Burana, contendo muitos desses cantos, retrata a vida malandra das tabernas. Entregue ao vinho, às mulheres e à vida fácil, toda uma geração viu cair a própria moralidade junto com o nível intelectual. Com relação à universidade, nos dias atuais, cabe um conselho. Quem quer realmente estudar, não deve se contentar com um diploma. O fim do homem sobre a terra é se tornar sábio, e isto não se consegue senão com uma vida sobrenatural, porque a graça divina ilumina o ser humano e faz com que ele enxergue a realidade através da fé, para muito além da luz natural da razão. É o que explica a magnitude de um Hugo de São Vítor, de um Santo Tomás de Aquino ou de um São Boaventura. Objetivamente, o capítulo das universidades representou um regresso do homem na busca da sabedoria. Isso não significa desprezar a importância dessas instituições, mas mostrar que para além do conhecimento e do estudo meramente técnico, o homem foi feito para algo muito maior, a contemplação e o amor da verdade. E tendo em vista que em nossos dias as universidades são ninhos de comunistas, afoitos para transformar nossos filhos em delinquentes e maconheiros efeminados, melhor seria que estudassem em casa por conta própria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu lá com aquele seu professorzinho militante e os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria! Tchau, tchau!